O governo brasileiro reforça a vigilância devido aos casos de gripe aviária registrados em países vizinhos. A confirmação de casos de gripe aviária no Uruguai e na Argentina colocou em alerta produtores brasileiros. Com o aumento nas notificações de países que apresentam casos de influenza aviária, a gripe aviária, o Brasil ficou em estado de alerta, principalmente com registros feitos recentemente em países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai. A gripe aviária é uma doença altamente perigosa, que é transmitida no contato direto com aves infectadas, levando à morte de todo o plantel. A doença pode acometer todos os tipos de aves e causa grandes prejuízos econômicos a toda a cadeia avícola. A transmissão ocorre pelo contato direto de uma ave com a outra, mas o vírus pode ser transportado em roupas, sapatos, equipamentos e veículos. A gripe aviária também pode ser transmitida ao ser humano. Os avicultores e toda a sociedade devem redobrar a atenção e os cuidados, para evitar que a doença chegue e se espalhe pelo Brasil. Nos aviários, é preciso aumentar a vigilância e os cuidados com a biosseguridade, restringindo o acesso de pessoas para evitar que o vírus possa ser transportado. Como estamos no período de migração de aves para o hemisfério sul, os cuidados devem ser constantes. Caso encontre aves caídas ou mortas, especialmente as migratórias, entre em contato imediatamente com o órgão de defesa agropecuária do seu município ou região. Aves acometidas pela doença apresentam andar cambaleante, torcicolo, dificuldade respiratória e diarreia. O Brasil é livre de influência aviária e devemos trabalhar juntos para manter nossas aves livres da doença. Em caso de dúvida, fale com o seu consultor do Devete Cocari.